Quando você põe a jarra do assunto pra Tinha graça eu ir embora e você ficar aqui Tinha graça eu ir embora e você ficar aqui Eu só deixo meu batente depois que você sair Não estou lhe obrigando você ir ou ir ficar Não estou lhe obrigando você ir ou eu ficar Meu contrato é cinco horas só pra ninguém me reclamar Não estou lhe obrigando você ir embora Não estou lhe obrigando você ir embora Eu saio de cinco e dez Com todo o meu batalhão Pelo começo tu viu Que não vai ser mole não Meu companheiro João Paulo Eu nunca temi perigo Meu companheiro João Paulo Eu nunca temi perigo Se vim é mole eu engulo Se vim é dore eu bastio Se vim é dore eu bastio Se vim é dore eu bastio O que é dore eu bastio Cada samba que eu fizer, hoje vai valer por dois Cada samba que eu fizer, hoje vai valer por dois Já bem-vindo na oferta, o resto eu resolvo depois Parabéns pra João Paulo, que voltou muito valente Parabéns pra João Paulo, que voltou muito valente Mas cuidado meu colega, pra não sofrer novamente Cuidado meu colega, pra não sofrer novamente Música Hoje aqui não esmorece Tenho Deus me segurando, nada de mal me acontece Música Já vi que vai ser bonita, o final da nossa empreita Já vi que vai ser bonita, o final da nossa empreita Que o Deus que te segura, já me deu a mão direita O Deus que te segura, já me deu a mão direita Esse é o derradeiro Eu vou parar pra beber Eu vou parar pra beber Me espere Zegadino, que depois você vai ver Me espere Zegadino Eu vou parar pra beber 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 João Paulo João Paulo foi beber João Paulo foi beber Aqui eu fiquei sozinho João Paulo foi beber Aqui eu fiquei sozinho E vou botar Zegadino Eu vou parar pra beber 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 Zé Capinha vem aí cante Que a vez agora é sua Que a vez agora é sua Que a vez agora é sua Que eu vou passar dez minutos Pedindo canção à lua Eu vou passar dez minutos Pedindo canção à lua Pra samba de vez eu fui Então veja se eu vou hoje Pedindo pra lua E quem vou Já que o Brasil ganhou Vamos falar na sambada Já que o Brasil ganhou Vamos falar na sambada Sem se esquecer de nada Se afaz a Europa E se não assistiu a copa Vai ter genio O cão é o céu do destino Nem troço de festa A sambada Dei que não amo a espada O meu escudo é meu rio Entre eles eu galvino Não vai ter guerra a sambar Vai se passar o pé pela venda E apanha no mesmo instante Na briga de um beijo gigante Ou mais pra crucer 3 de junho foi o dia Que o Brasil estreou Não convenceu Mas ganhou De dois a um pra Turquia Não jogou como eu queria Mas enfrentou a parada Não jogou como eu queria Mas enfrentou a parada França desclassificada Não fez um gol em ninguém E João Paulo também E João Paulo também Vai sair sem fazer nada Hoje eu vim pra este evento Pra promover minha fama Pra quem estava na lama Treceu de novo o talento Vou mostrar conhecimento De tudo o que aconteceu Vou mostrar conhecimento De tudo o que aconteceu Vou cantar com o ferendeu E a rima é completa Pra mostrar que este planeta Que eu nunca desamei A França de Três e Guê De Zidane de Garri De OCAF, Cessi De Zidane de Cissi Do técnico Roger Lemay Perdeu na inicial Léguia, Léguia, Léguia Perdeu na inicial Pou, bateou, foi satel Correu, tricou e chutou No fim o placa mostrou Um a zero, cem Eu vi muito consente Pra enfrentar qualquer fera Me disseram que tu era O melhor ultimamente Mas hoje na minha frente Vou estragar teu prazer Eu na minha parte O melhor ultimamente Quero esquentar pra valer Seu povo fica avisado Que aqui não é combinado Como tu fez no CD Na cidade de Inusã Dinamarca e Uruguai Jogaram no vem e vai Às seis horas da manhã Todos dois pisando em lã Jogaram pra empatar Todos dois pisando em lã Jogaram pra empatar Mas se você não pegar Na Copa Civilizada Vai apanhar de pelada Que eu vou te dar E a nossa seleção Sair desacreditada Que muito foi criticada Xingar a convocação Do parabéns Do parabéns a Filipão Porque eles dois procuram Parabéns a Filipão Porque eles dois procuram E em meio do segundo Foi um jogo extraordinário Deu desprezo ao Romário Mas Deus acorda A Itália enfrentou O Equador E bateu E um a zero Venceu E ele foi quem marcou A torcida festejou Com o trio Bandas serestas A torcida festejou Com o trio Bandas serestas Mas tem gente Em nossa festa Dizendo a todo segundo João Paulo em Copa do Mundo Nem pra Gandula E a nossa seleção O mundo foi humilhada Jogaram até Pedrada Valeu a convocação E o treinador Filipão Se considerou seu herói E o treinador Filipão Se considerou seu herói O mundo escutou a voz Dos calarinhos nos ar E era a família escolar E trazendo um peitado A França perdeu de feio De dois a um pra Croácia O México sem eficácia Nunca puleu o passeio A Islavenia no meio Perdeu, foi eliminada E se a sua pelada Hoje vai pra Nazaré Com vergonha do Olet Que é o mundo da Nazaré Desde duas vezes Tato dia Se tem uma revanche Eu quero A China foi 4 a 0 E a Costa Rica Sofria A pesca não resistiu A parte da seleção Resistiu a parte da seleção As ovas deu tudo em vão E a gente mostrou alegria Desde a seleção Batista no Copacá A Argentina na disputa Pegou Nigéria e bateu De um a zero venceu Com um gol de batistuta Nigéria perdeu a luta Com nossa rival vizinha Nigéria perdeu a luta Com nossa bagagem E eu sonhei que você vinha Como time da Nigéria Perdei o Vipiéria Com a confeixão da Barra Quando a despesa foi mal Nesse top lateral Jogou com o fim e com o barra Gaúcho fazenda Barra treinador Vinho lhe topa Muitos todos na fazenda Vinho lhe topa Depois a mim lhe topa Os arranque de Romário Pernambucano Envolve pra mim o melhor da paz Inglaterra e Argentina Foi um a zero Inglaterra E o Brasil que é nossa terra Fez quatro a zero na China Portugal achou a mina Deu na Polônia de três Portugal achou a mina Deu na Polônia de três E já que você não fez Nem treino coletivo Eu vou sambar ao vivo Tanto em você Se você for educado Me respeita até o fim Pois tem sambar contra mim Tem que ser bem preparado Se você for mal criado Um exemplo eu vou lhe dar Meu povo vai lhe chutar Só no osso da canela Depois lhe jogo na sala O Brasil venceu a guerra Com Turquia duas vezes A Bélgica com seus fregueses Perderam pra nossa terra Depois veio a Inglaterra Que o que Deus vai lhe vencer Se você não aprendeu Atacar e defender Vai apanhar pra saber Que o artilheiro Se você for orgulhoso Como disseram que é Eu vou pegar no seu pé Só pra me deixar nervoso E você é fabulhoso Cantando um arado Vou me levar pro bumbu Dou uma dose de veneno Que não sei quem vale menos Ele é maluco É a África do Sul e matou Dois amores pro Paraguai A França com Uruguai No 0 a 0 ficou A Alemanha goleou A Arábia de 8 a 0 A Alemanha goleou A Alemanha de 8 a 0 Mas aqui eu lhe espero Pra lhe pegar na surpresa E vou na minha defesa Você não faz que eu não quero Hoje eu vim preparado Pra mudar seu mapa Se eu não vou dar limpa e tapa Porque eu sou educado Mas o ringo está armado Daqui eu não vou sair Você não pode fugir Sou do que me dá limpa e se vire Enrolifique todo o estado A tosta rica dançou De 5 a 2 num pra cá A China não quis jogar E 4 a 0 O Brasil foi pra final A Alemanha ganhou O Brasil foi pra final A Alemanha jogou mal Com a líder candeus de graça E campo levantou A taça de campeão mundial A A Chile kasih E o Brasil foi pra final A emblema Yazan A Alemanha que eu não bispen Se você for ditadura Foi do rinte de base Se o Becastro no poder A lei depersona adornou Se é falso do governador igual é linda o xaiá Se é falso do governador igual é linda o xaiá Levo você pra saber amarrado no pescoço Pra que sufoca no poço do pé da lodeira O Paraguai fracassou, Uruguai não jogou nada Portugal virou calada, a Espanha tropeçou Argentina não mostrou o potencial que tem Inglaterra não foi bem, envergonhou a Europa E a França saiu da Copa sem fazer doer Se você prefere guerra igual a do Batistão Que mando pro afegal se dando a minha terra Meu povo julga quem erra e quem só pensa em matar Quem erra e quem só pensa em matar Seu força forte eu vou dar De guerreiro boboca Passou a tocar na malota Nós vamos abrir lá Se é pra falar em guerra vou acompanhar seu grito Em batalha e em conflito De Argentina e Inglaterra E a França que erra de tarde, noite ou manhã E a França que erra de tarde, noite ou manhã O Iraque com o Irã, de Pilate e criminou Quase dois anos brigou Em batalha e Argentina Pela ilha da Malzina Até que a distinção acabou E o Iraque lutou Mas não ganharam troféu E o apegão Pronto é o contrato Deu fez essa fronta Vigendo cagarão Dois aviões conduziram Terroristas suicidas Querendo acabar com vidas Morreram mas conseguiam Todos nos prédios pediram socorro mas foi irmão Na queda e na explosão As duas torres tombaram Nos seus lugares ficaram Tristezas e reformas Música De vida e de ignorância De governante incapaz Que em vez de pedir a paz Tenho ódio com segurança Quando bombardei a cancha Só morte e sofrimento Música As muralhas de cimento Sem desculpa do perro E o sangue nos dão da cor Da pedra dos casalés Música Música O terceiro avião O pitágono destruiu O quarto avião caiu Desce em vão e a região Por causa da reação Dos valentes passageiros Os falaram Queimaram as armas Lutaram e morreram Queimaram e morreram Queimaram e morreram Queimaram e morreram Cometendo imprudência Cometendo imprudência De maneira tecnológica Queimaram e morreram Queimaram e morreram e morreram Queimavam e morreram Queimaram e morreram queimaram e morreram Queimaram e morreram Mas tem Queimaram e morreram Os vícios cruzando-a, ingestando a nossa paz, o sofrimento é demais, o povo sem demorar, faminto olhando-a sem ter nada pra comer. E o guerrilheiro sofreu, todinho na nossa frente, tirando o filho inocente que desejava viver. Aviões sobrevoando, lá no Afeganistão, soltando bombas no chão, destruindo e acabando. Muita gente abandonando seus lares, temendo a guerra, os mísseis cruzando a serra, as bombas causando afronta, e o medo tomando conta dos seres vivos da terra. Música Música Retrifundou o nazismo na Alemanha sem fé, o profeta Malomé, fundador do islamismo, milagre por heroísmo, mata por religião. Música Música Me diga se você canta sobre a crise da Argentina. Música 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 João Paulo eu sou o destaque, falando em Pietinã, na batalha do Irã, oito anos com Iraque, eu falo em conflito, ataque de Inglaterra e Argentina. Música Música Israel e Palestina estão se queimando em brasa, um defunto em toda casa e uma bomba em toda casa. Música 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 Eu não vou mais tolerar, que eu vim lhe dar outra pisa, pega sua cara lisa, luta no chão e pisar, é hora de machucar, pisa na goela e bater. Música 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 Vou bater na sua cara, do seu corpo cria língua, vou arrancar sua língua, vou queimá-lo de coivara, que só assim você para de ser besta idiota, é hora de ser besta idiota. Música Pernambuco em peso nota, que você comigo sofre, e seu leão virou cofre de acumulada. Música 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 Eu acho que está na hora, eu começo a lhe bater Eu acho que está na hora, eu começo a lhe bater Eu vim aqui pra vencer, voltar de 30 a 0 E nem mesmo o sonho, eu quero limpar e comer Se não preparou galope pra cantar na passarela Vai adoecer da bela, sentindo a garganta doça Bebendo lama de fossa Eu acho que está na hora, eu começo a lhe bater Eu acho que está na hora, eu começo a lhe bater Já estou vendo, deu pra cá, se no meio da competição E se for pra prorrogação, vou lhe vencer no casal Se não preparou o barco pra entrar na minha praia Se não preparou o barco pra entrar na minha praia Vai amanhecer na vaia, plantado como estaca Cheirando a minha macaca, pensando que é clara Se quer jogar, ser conquista Fome a roda no terreno Se quer jogar, ser conquista Meu cansa é meu mineiro Meu cansa é meu mineiro, eu deixo Vai ficar de língua dura Vai ficar de língua dura, dizendo uma coisa só Lambendo pedra de mó Pensando que é rapaz Se quiser jogar, ser conquista Se quiser jogar, ser conquista O corpo quer de bambu Se quiser jogar, ser conquista O corpo quer de bambu Não veio preparado pra topar tudo de Zé Vai voltar pra Nazaré Escorado na muleta Chupando a bengala preta Se quiser jogar, ser conquista Se quiser, tá passando O limoeiro de revela Se quiser, tá passando O limoeiro de revela Eu quero a sua bola Sem prestígio, a mestre dia Faço você, Itália E canta filo Se não meio preparado Hoje aqui seu coro cai Se não meio preparado Hoje aqui seu coro cai E de manhãzinha sai Se reclamando de tudo Com três meses de buchudo Sem saber quem Se quiser, tá passando Eu levo o saco pra favela Se quiser, tá passando Levo o saco pra favela Se a xangoseira, a favela Pega o reino, deu o cheiro Mas se trouxer a xangoseira Eu faço e coli a vela Se você não tiver pronto Pra topar minha parada Se você não tiver pronto Pra topar minha parada Vai passar a medugada Engolindo que eu escarro Mordendo pneu de carro Pensando que é carnaval Se faz marco, barra Pra mim vou quebrar Teu candrobé Me peça, pedão José Por cometer um pecado Que eu tenho o corpo fechado O espírito ruim não dá pra Você não consertar Os sando errados que faz Você não consertar Os sando errados que faz Vai se acabar sem capais Mastigando a minha feze Pensando que é maionese Pedindo café Se que joga ré Não sim, não bate de cinto e descer Se que joga ré Não sim, bate de cinto e descer Quem dá uma bala de rei Eu fazer o sopa-tropa E se soltar o ar de copa Faço tudo, dona Lê Se você não trouxe vara Pra armar o seu giral Se você não trouxe vara Pra armar o seu giral Vai amanhecer no pão Como ladrão na cadeia E a pisa vai ser mais feia Do que na venda Se quem joga carrapeta Me está aí, sou campeão Se quem joga carrapeta Me está aí, sou campeão Faço de você, pinhão Me dou por virar Sofrando só pra ver você Roubando na palma da minha mão Se você não preparou Se com macumba e candomblé Se você não preparou Se com macumba e candomblé Vai ser pisado de pé E perder a paciência Que eu vou fazer em licença Só o que fizinho Quer jogar bolático Patigo de risco no chão Meu rapaz Faço o que o menino faz Na hora que está jogando O gabinista Cabicão do meu triângulo Se você se esqueceu Dos sambas de barachinha Se você se esqueceu Dos sambas de barachinha Vai sair de manhãzinha Com o mulher de programa Chamando macho pra cama Passando a barachinha Se quer jogar futebol Me está aí, sou um perigo Se quer jogar futebol Me está aí, sou um perigo Tu vai levar um castigo E perder o teu caminho Que romar e romadinho A bem do meu gabonete Se o céu for pequeno Pra calça minha chuteira Se o céu for pequeno Pra calça minha chuteira Daqui pra segunda-feira Você vai soltar a franga Mostrando o fundo da tanga Hoje não tivesse sorte Foi quebrado o teu tabu Hoje não tivesse sorte Foi quebrado o teu tabu Tu vai chegar em Japão Sem alegria de nada Com a sua estrela apagada E o povo marando Se você me der moleza Sua torcida se cala Se você me der moleza Sua torcida se cala E se engrossar as falas Querendo dizer piada Vai passar a madrugada Bebendo chá de gacau Quando o teu chegar em casa Vá pro quarto se deitar Pra ninguém me reclamar Que você perdeu a fama Vai chorar no pé da cama Sem ninguém pra calentar Se você não me aguenta Me chama de enxerido Se você não me aguenta Me chama de enxerido Pode deixar de gemido Que eu só vou bater na venta Que toda mulher briguenta Tem que apanhar de mim Se você perdeu o sono Seu nervo não está legal Se você perdeu o sono Seu nervo não está legal Tome uma sonzal E dá sambada Esqueça pra não dar dor de cabeça Nem derrame em salão Daqui até cinco horas Você sofre em minha mão Daqui até cinco horas Você sofre em minha mão Depois leva o seu caixão Até na área da mata Que eu nunca vi virar lá Tá em pastoar Se sua pressão desce Não tem sim que morar Se sua pressão desce Não tem sim que morar Se ficar com os pés inchados Não procure puxaria Tome dois morros O trem que é feito O moleque corre e vai Daqui até cinco horas Você tá me machucando E você só tá prestando Pra apanhar Daqui até cinco horas Seu povo se desanima Daqui até cinco horas Seu povo se desanima Eu vou lhe cobrir de rima Quero deixar comparado Um cururu machucado Que não é senhor E se der barriga enxada Tome um chave e mato bem Se der barriga enxada Tome um chave e mato bem Pra tu ficar cem por cento Procuro logo Não vou ter caciculada Que eu tô machucado Que não é senhor Que até cinco horas Você só faz o que eu mando Atenção Eu tô aqui Pedeu o celular Eu tô aqui Por favor Eu tô aqui Por favor Se você sentir Tortura E não puder Dar um prédio Se você sentir tortura E não puder Dar um prédio Faça verdade Não nego Me desculpe Cantador É que toda pisa Que eu vou Deixo o mestre Deu de sol Você só sandava muito Quando tinha barriga Quando tinha barriga Sentada em sua cozinha Fazendo samba Lidando Pra não lhe ver apanhado Pois eu não sou barriga Sou jupalo Sou jupalo Sambador Eu sou barriga Sou jupalo Sambador Foi ele que combinou Fez o cedro com você Mas aqui é pra valer E essa é sua vida Eu sou barriga 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 Eu sou barriga